O Ministério Público tem legitimidade para propor ação contra acordo tributário. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Cátia Gomes tem os detalhes. Uma lei no Distrito Federal criou um sistema de desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para pagar menos, a empresa precisa assinar um termo de acordo de regime especial. Pensando no benefício, uma empresa de alimentos assinou o termo. Mas o Ministério Público do DF entrou na Justiça para anular o acordo da empresa com o fisco e pediu que fossem cobrados os valores que ela deixou de pagar por causa do desconto. O MP acha que o acordo causa danos aos cofres públicos. No STJ, os ministros aplicaram ao caso o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que esse termo de acordo não se trata apenas de interesses individuais, mas sim de toda a população por causar prejuízos ao patrimônio público. Com isso, considerou que o Ministério Público pode entrar na Justiça para anular o termo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti